E para a gente lidar, para trabalhar, eles são pessoas amorosas, dóceis, não são tão racistas, não são todos que são racistas, graças a Deus, mas tem algumas coisas que eles não suportam em nós brasileiros e eu vou contar para vocês agora. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, você está no canal Sobreviver na Bélgica e eu sou a Jeane e estou aqui na Bélgica há seis anos contando para vocês um pouquinho do que é morar e viver, trabalhar na Bélgica. Então, hoje eu vou falar para vocês três coisas que são hábitos de brasileiros que os belgas não toleram. Mas antes de eu entrar nesse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar aqui o seu comentário, deixe um emojizinho aqui para mim para saber se você gostou desse vídeo e também, se você puder, me siga lá no meu Instagram, Jeane Sobreviver na Bélgica e a gente lá posta conteúdo diariamente de como é a rotina aqui na Bélgica, principalmente levando criança para a escola, pegando bus, pegando metrô, é uma loucura. Então, se você não está lá ainda, se você está perdendo tempo, corre lá agora e se inscreve lá, me siga lá para você ficar sabendo de como que é a nossa vida de imigrante brasileiro aqui em Bruxelas, porque eu moro em Bruxelas, a capital da Bélgica, para quem não sabe, tá bom? Então, vamos para o vídeo de hoje, que eu tenho certeza que para você vai ser uma surpresa. Por quê? Porque nós brasileiros, por mais que a gente viva em outros países por 10, 20, 30 anos, há coisas que a gente nunca vai tirar do nosso... está entranhado dentro do nosso ser e a gente vai carregar isso para o resto da vida, porque são heranças que a gente vem trazendo da nossa cultura. Muitas vezes isso é visto com bons olhos, mas muitas vezes também não é visto com tão bons olhos assim e nós vamos para a primeira coisa que os belgas não toleram jamais nos brasileiros. Gente, com certeza uma dessas coisas é a falta de pontualidade. Exatamente. Eu já fui em aniversário brasileiro aqui na Bélgica, que eu cheguei a esperar uma hora e meia para começar o aniversário. Casamento, aqui na Bélgica eu nunca fui, mas já fui em um casamento que eu esperei 3 horas pela noiva. Então, gente, são coisas que a gente não consegue mudar. Está na nossa raiz, está na nossa cultura, mas eu creio que com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de boa vontade, a gente vai conseguindo mudar essa coisa que está tão entranhada dentro da gente. Por exemplo, se você marcar um compromisso aqui, digamos assim, no consultório médico. Eu que já fui gestante aqui e eu marcava sempre as minhas consultas no obstetra. Se eu chegasse 10 minutos atrasada, eu ia ter que marcar outra consulta, porque eles não toleram a falta de pontualidade. Nossa, aqui não. A gente tem mania de dar um jeitinho. Ah, chega lá, dá um jeitinho, me encaixa. Não, aqui não. Você chegou atrasado, principalmente nos lugares públicos, igual Prefeitura, Partena, que é o nosso ponto de saúde aqui. Outro dia eu fui, estava no temporal, caí no raio, trovão para tudo que é lado, me atrasei por causa do trânsito, chovendo. E cheguei lá, me expliquei que eu atrasei por causa do temporal, por causa da chuva, por causa do trânsito. O rapaz falou assim, sinto muito, o meu conselho é que você marque outro horário. Então, não tem jeitinho brasileira que não. Você tem que seguir a risca, porque eles não suportam quem chega atrasado. Se você marcou um horário, chegue pelo menos cinco minutos antes, tá bom? Isso é um pouco de educação. Eles têm isso como primor, como uma coisa que você deve ter muito cuidado para você não se atrasar. Você vai para uma festa de aniversário, é convidar para um aniversário belga que você tem que chegar no horário. Casamento, você tem que chegar no horário, porque isso faz com que você respeite a pessoa, falta de respeito você chegar atrasado num jantar, onde a mesa toda está esperando só você chegar para eles começarem a comer, né? Então, pronto. Esse é o primeiro ponto que os belgas não toleram. Eles gostam de pontualidade, assim como os britânicos. A segunda coisa que os belgas não gostam muito da gente, assim, do nosso jeito de fazer as coisas, é deixar tudo para a última hora. Gente, o brasileiro deixa tudo para a última hora, é verdade. Não tem jeito. Eu, principalmente, tento curar isso dentro de mim e fazer as coisas com mais antecedência. Mas, por exemplo, material escolar. Os belgas, eles vão começando a comprar o material um mês antes das aulas começarem. Quinze dias antes das aulas começarem, os belgas já estão lá nas papelarias adquirindo todo o material dos filhos deles. O brasileiro, tá com? Deixa para o último fim de semana. A aula vai começar na segunda que não abre nada domingo, tá, gente? Nada que venda material escolar. E o brasileiro deixa tudo para o último sábado. As aulas vão começar na segunda, eles compram no sábado. Te preferem essa tarde para dificultar bastante. Então, essa é outra coisa também que eles não toleram. Eles gostam de tudo muito antecipado. Por exemplo, você vai reservar um local para fazer um casamento, para fazer um aniversário no restaurante? Meu filho, pelo menos três meses antes. Pelo menos. Vai reservar uma data na conservatória para casar. Vai reservar três meses antes. Senão, depois é muito complicado para você conseguir vaga aqui. Porque eles são muito metódicos. Muito, muito, muito. Eles se organizam com bastante antecedência para tudo, gente. Por exemplo, férias. Eles terminaram essas férias agora de agosto, eles já programaram a do ano que vem. E nós brasileiros fazemos como? Deixamos para ver se dá a gente fazer isso depois de maio. E, com certeza, se der, vai ser muito mais conflitante, muito mais difícil você fazer a logística de uma viagem, principalmente nós que moramos aqui e queremos ir para o Brasil todas as férias, né? Então, para nós é muito mais complicado. Se a gente começasse agora, por exemplo, terminou as férias, a gente já começasse a planejar as próximas, ficaria muito mais simples, né? A vida deles, às vezes, eles facilitam demais. Por exemplo, o camping que a gente foi acampar esse ano nas férias, já está tudo ocupado para o ano que vem. Eles nem sabem se vão estar views, mas está lá, está lá. Está tudo alugadinho, bonitinho para eles curtirem as próximas férias. E a gente, de tudo isso, a gente tem que tirar uma lição, né? Essa foi a segunda coisa que eles não toleram. E a terceira coisa, também é referente à pontualidade, mas é desmarcar um compromisso em si. E a terceira coisa, também é referente à pontualidade, mas é desmarcar um compromisso em si. E a terceira coisa, também é referente à pontualidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí